Olá, tudo bem? Eu sou Cleoma Rocha, eu sou coordenador do nosso curso de especialização em inovação em mídias interativas. Nós vamos começar hoje o nosso curso de formação de tutores e orientadores acadêmicos. Nós temos uma estrutura muito próxima ao que queremos para o curso de especialização e nesse sentido nós elaboramos não exatamente um curso baseado em conteúdos, metodologias, estratégias. Nós estamos propondo uma experiência e essa experiência que nós estamos chamando de experiência midiática, ela tem uma organização quase que verniana. Não se trata, claro, de uma jornada parecida com 20 mil legas submarinas ou volta ao mundo em 80 dias ou viagem ao centro da terra, mas é uma jornada midiática em 23 dias. Para essa jornada nós temos uma série de quesitos, nós temos um ponto de partida e nós temos quatro tarefas. Dentro dessa estrutura nós temos um rol de obstáculos, nós temos cenários, nós temos técnicas e nós temos um inventário. Essa é a estrutura que nós organizamos e sobre a qual nós construiremos as nossas etapas do curso que começa hoje. A primeira coisa ou a primeira tarefa que nós colocaremos é tida como ponto de partida. O ponto de partida é a montagem de um pequeno vídeo, sem maiores pretensões, apresentando a vocês mesmos. Então vocês farão um pequeno vídeo e vão disponibilizar esse vídeo para todos os membros, para todos os participantes dessa nossa jornada midiática. Nesse sentido, até o dia 9 de junho de 14, daqui a poucos dias, vocês têm que completar essa primeira tarefa, que é o ponto de partida da nossa jornada. Duas subtarefas nesse ponto. Primeiro, fazer o vídeo de apresentação de vocês, que pode ser um vídeo bem curto, bem simples, e disponibilizar o vídeo para todos os outros participantes da nossa jornada. Quero salientar que o curso de formação, ele não tem caráter classificatório. Ele tem caráter somente eliminatório. E a eliminação se dará, dentre outros motivos, por não atender a prazos específicos que nós elaboramos, já que até o dia 27 de junho deste ano, nós teremos que concluir o curso de formação. Então teremos que ser bem meticulosos em relação aos prazos, em relação à tarefa, como condição até de, em agosto, nós começarmos o nosso curso de especialização. Uma dica desde já. O trabalho colaborativo será priorizado, será privilegiado. Então atentem para essa dica durante todo o processo de formação. Bem-vindos ao nosso curso. Estamos à disposição acompanhando vocês. Vocês recebem agora as orientações de como está estruturado o nosso curso e vocês já têm uma primeira tarefa. Bem-vindos!